Quem é o cantor? Já adivinhou a música? Não sei, mas também continua dançando, ó. Segue a música. Vai no fluxo, minha gente! Olha! Futuro, seu futuro. Não é agora o futuro, gente. Ele errou a música, meu Deus. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde. Brincadeiras à parte, hein, gente? Tarde top no ar pra vocês. Coisa boa. Dia de TBT! De que você tem saudade, hein? Eu tenho saudade de um monte de coisa, gente, juro. Tem dia que a gente tá mais saudoso, tem dia que não, né? Bom, daqui a pouquinho, tomara que a gente consiga estar conversando, assim, a gente ficar mais pertinho pra saber de que vocês têm saudade, tá bom? Mas que coisa, vai lá no meu Instagram. Me conta sobre o que você tem saudade, viu? É Gisele Alves Oficial. Combinado? Quero saber da sua saudade. Seguinte, hoje tem osteoporose, que tem relação hormonal e atinge mais as mulheres. A gente vai bater esse papo aí e entender quais são esses, os fatores, né? Os sintomas, os tratamentos. E tem ela, a doutora Francine Mendoza, no quadro Entendendo o Cérebro. E hoje a gente vai falar sobre doença de Parkinson. Tudo isso e muito mais. Venha só chegar a tarde top no ar pra vocês. Vai! Boa! Vocês cortam, assim, na shaft, shaft, né? Ainda bem que ela tá aqui, prontinha já, maravilhosa. Francine Mendoza, bem-vinda, doutora! Muito obrigada, Gi. Hoje nós vamos falar sobre doença de Parkinson, que é a segunda doença que degenera, né? Degenerativa mais frequente. A primeira é o Alzheimer. A segunda é a doença de Parkinson. Aqueles tremores, aquela lentidão. Você já observou alguém assim? Sim, é sobre isso que nós vamos falar. E a gente vai aprender tudo, a gente vai saber os sintomas, o tratamento, não é isso? Mas antes, roda a vida, vai! Boa, doutora! Agora, eu gosto desse Big Closies. Vamos lá! O que é a doença de Parkinson, doutora? Então, a doença de Parkinson é uma doença neurológica, que a gente chama assim, neurodegenerativa. Como assim? Por exemplo, na neurologia, a gente coloca as doenças em caixinhas. Existe a caixinha da vascular, que é o AVC. Existe a caixinha das doenças autoimunes, que é uma representante a esclerose múltipla. E existe a caixinha das doenças neurodegenerativas, ou seja, que vão degenerando o nosso conteúdo cerebral. E, dentre elas, como eu falei, o primeiro lugar dessas doenças que degeneram, neurodegenerativas, é o Alzheimer. E a segunda é a doença de Parkinson, por incrível que pareça. Vocês acham que não, mas é muito prevalente. Tem estudos que colocam que 3 a cada 100 pessoas têm doença de Parkinson. Já existe, nas estatísticas recentes, 6 milhões de pessoas no mundo com quadro de doença de Parkinson. E estima-se que nos próximos 10 anos, pelo menos, vamos ter um diagnóstico de 2,5 milhões de pessoas. Então, você vê como é importante essa doença, é importante a gente saber, é importante a gente suspeitar ter diagnóstico e tratamento. Boa, doutora. E quais são os sintomas? Ótimo. Existem 3 sintomas que a gente diz que são os principais. São os cardinais. O principal é a lentidão. O indivíduo que pensa uma coisa, por exemplo, mas os movimentos não acompanham. Vai mexendo o mouse de computador, tá lento, não consegue executar de maneira adequada, tá? No consultório, nós observamos, por exemplo, no vídeo anterior, aqui ó, nós observamos que nessa manobra, a gente chama de finger tapping, nós observamos, ó, que ela tá lenta, existe uma diminuição na velocidade, nesse bater de dedos e diminuição da amplitude também. Então, veja, ela está querendo bater os dedinhos, mas faz isso de maneira lenta e com amplitude diminuída, tá? No próximo, a gente vê que no rolamento, olha o braço direito dela mais evidente, ele não acompanha, ele é mais lento, olha como ela volta, como ela é mais lenta. Então, assim, no Parkinson, nós temos a lentidão, tá? Nós temos a rigidez, tá? O indivíduo começa a ficar rígido, tá? A gente sente isso... E nas articulações, doutora? É, a gente sente isso na movimentação, uma movimentação que oferece resistência, ou muitas vezes, quando a gente tenta fazer um movimento passivo do braço do indivíduo, vem naquela tipo roda denteada, sabe? Vai travando. Isso nós chamamos de rigidez. Por exemplo, o indivíduo que ele vai caminhar, a perna, ela fica mais difícil de acompanhar, não é? Até quando vai andar, um braço, ele balança menos que o outro, o indivíduo, ele começa a ficar mais rígido. E existe também outro sintoma cardinal muito importante, que é o tremor, tá? O tremor Parkinsoniano é um tremor de repouso, tá, gente? É diferente daquele tremor do cafezinho, quando você vai pegar um copo, por exemplo, esse copo vai tremendo até a boca. Não é esse tremor. O tremor Parkinsoniano é aquele que a gente tá bem relaxado, de repente tá com o braço aqui solto, relaxado na perna, e aparece o tremor. Ou mesmo quando vai andar, que os braços estão soltos e relaxados, ele aparece. Então, o tremor do Parkinson é característicamente do repouso. É aquele tremor de... Quando a pessoa tá relaxada, né? Porque a gente, às vezes, fica tremendo, sei lá, faz uma atividade física em excesso, alguma coisa, e tem o tremozinho. Da fadiga, né? Da fadiga muscular. Existe esse tremor da fadiga muscular, existem outros tipos de tremores, que é aquele do cafezinho, que muitas vezes é o tremor essencial, o tremor estimulado por medicações, antidepressivos, aumento da função tireoidiana, existem outros tipos de tremor. Mas o tremor do Parkinson é dessa maneira, geralmente no repouso. Pode ser até na postura ou na ação, mas aí nos casos mais avançados, tá? Então, esse característico é o tremor de repouso. Você vê que a gente, no consultório, a gente faz até manobras distratórias, pede pro indivíduo contar os meses do ano de trás pra frente, ou de 20 até 1, pra que ele fique realmente relaxado e a gente consiga observar. Então, são os três sintomas cardinais. Só que, interessante, Gê, que a gente acha que Parkinson é só isso. E não é, tá? Quando a gente fala em Parkinson, a gente fala em uma degeneração de uma região do cérebro que produz a dopamina, né? Essa dopamina, ela vai diminuindo. E essa degeneração, ela começa anos antes dos sintomas motores, tá? Desses sintomas de lentidão, de rigidez. Por exemplo, existem sintomas que a gente diz que são não motores no Parkinson. Como, por exemplo, diminuição do olfato. Eu tive recentemente, essa semana, a paciente falou assim, Doutora, eu não consigo sentir o cheiro das coisas, mas eu nem tive Covid, porque a diminuição do olfato ficou famosa depois da Covid, né? Mas eu nem tive Covid. E ela tinha sintomas Parkinsonianos. Outra coisa, depressão, tá? Depressão é um sintoma não motores no Parkinson. Não sabia, atenção. Intestino preso, a constipação. É um sintoma não motores que pode aparecer 15 até 20 anos antes os sintomas motores. E transtornos do sono. No quadro passado, a gente falou do transtorno do sono REM. É aquele transtorno que o indivíduo, ele fala durante o sono, ele se movimenta, se mexe, até bate no parceiro, até cair da cama. Então, muitas vezes, vem anos antes do quadro Parkinsoniano. Sintomas ansiosos também podem ocorrer. O Parkinson, doutora, é uma doença hereditária, não? Por que que... como que ela aparece? Ótimo, isso é uma pergunta muito boa, tá? Por quê? Porque existem vários fatores que determinam Parkinson. A história familiar é uma delas, tá? Só que a característica hereditária é mais rara, tá? É rara acontecer. É muito menos frequente. E nós temos fatores ambientais que determinam também. Existem fatores predisponentes, descritos em literatura, como o uso de agrotóxicos, por exemplo, até o consumo de laticínios, mas geralmente que está relacionado ao animal que consome o agrotóxico, enfim, tem relação, tá? Existem outros mecanismos fisiológicos do corpo que podem predispôr ao Parkinson, não necessariamente uma causa hereditária. As causas hereditárias, elas são mais raras a acontecer. Geralmente, quanto mais jovem o indivíduo, maior a tendência de ser, de ter uma característica, enfim, hereditária, de transmissão, né? E passa gerações geralmente, mas não necessariamente acontece dessa forma. Como que é feito o diagnóstico, doutora? Porque a doutora explicou que no início, às vezes, aparecem os sintomas 15, né? Ou 20 anos antes de vir os sintomas físicos, né? Como que é feito o diagnóstico? Como a gente consegue saber que a pessoa tem a Parkinson, a doença de Parkinson? Então, geralmente, você vê esses sintomas aparecem anos antes, mas eles são incaracterísticos e aparecem uma série de doenças. Então, não há uma suspeita de diagnóstico, o indivíduo não procura o neurologista porque está constipado ou tem um transtorno de sono, por exemplo, pensando em Parkinson. O indivíduo, ele geralmente procura o neurologista quando ele começa a ficar lento, começa a pensar uma coisa e não responder de forma motora aquilo que ele pensou, né? Rapidamente. O diagnóstico do Parkinson é um diagnóstico clínico, com a avaliação dos sintomas cardinais do Parkinson, que é essa lentidão, rigidez, tremor. Outras características, o indivíduo pode começar a ficar curvado ou até lateralizado, que a gente chama torre de pisa. A marcha pode alterar, a marcha em pequenos passos. A postura dos braços pode ficar uma postura mais flexionada. Então, é um diagnóstico clínico, depende da experiência do neurologista na avaliação. Então, na clínica, a gente já suspeita de uma síndrome Parkinsoniana. Geralmente, os exames, quando nós pedimos, é para afastar outras causas, diagnósticos, outros diagnósticos quando se suspeita. Então, o diagnóstico, geralmente, não é por exames. É um diagnóstico clínico e através do teste terapêutico, logicamente, da principal medicação da doença de Parkinson, que é o levodopa. Então, o indivíduo responde à medicação e tem um sintoma Parkinsoniana, síndrome Parkinsoniana, ele já está aí com o diagnóstico já próximo da gente bater o martelo nisso, tá? Tem exames que podem mostrar uma degeneração dessa região do cérebro que eu falei que produz a dopamina, tá? Mas não necessariamente a gente precisa pedir esses exames para dar o diagnóstico. Tem uma ressonância, né? Com pesquisa de pinigrossomo neuromelanina. Tem um dople transcraniano que a gente pode fazer. Gente, é bastante, né? Tem alguns exames que nós podemos avaliar se há uma degeneração dessa via. Mas não necessariamente a gente pede esses exames, porque muitas vezes o diagnóstico está muito evidente pela clínica e pela resposta que o paciente tem à medicação. Tá bom, doutora. Tem cura? O Parkinson não tem cura, tá? Infelizmente. Então, a doença que não tem cura hoje é uma doença que tem tratamento, tá? Tem um tratamento dos sintomas. Através do tratamento, a gente consegue dar muita qualidade de vida ao doente, tá? Então, tem muitos indivíduos que conseguem melhorar os seus sintomas e trabalhar e seguir a vida. E a gente vai fazendo o acompanhamento e ajuste medicamentoso no decorrer. Porque é uma doença que geralmente ela avança lenta ao longo de anos, tá? E à medida que ela avança lentamente, a gente vai fazendo o ajuste medicamentoso para dar qualidade de vida. É, o ajuste... tem o medicamento, então, e tem alguma terapia, alguma coisa assim? Não. Isso. Não só o medicamento, que é a levodopa e outras medicações que podem também, né? Atuar nesse mecanismo da dopamina no cérebro, como a gente sempre orienta. Terapia multidisciplinar, fisioterapia, né? Os indivíduos com Parkinson, eles podem diminuir o tom da voz, que a gente chama de diminuição. E diminuiu, começa a ficar com a vozinha mais baixa, né? Então, a gente orienta fonoaudiologia, né? Então, são vários tratamentos. É, não é só o medicamentoso, é toda uma terapia multidisciplinar, né? Pra ir dando qualidade de vida ao paciente, né? Nos seus movimentos, né? Muitos, por exemplo, nos casos mais avançados, o Parkinson pode evoluir para uma dificuldade de engolir. O indivíduo começa a engasgar. Então, mais um trabalho da fono, não só nessa diminuição da fala, mas na capacidade de engolir do paciente, da deglutição, a fisioterapia para os sintomas motores. O Parkinson, ele também fica com aquela face, assim, sem expressão. A gente chama de poker face na literatura. Aquela face de quem joga poker, sabe? Que tem que ficar rígido, assim, não demonstrar emoções, enfim. É necessário uma terapia multidisciplinar. Tá bom, doutora. Vamos para os mitos ou verdade na tela. O temor de repouso é obrigatório? Olha, mito. A gente tem uma máxima, assim, na verdade, tem um dito na neurologia que a gente fala assim, nem todo tremor e Parkinson, e nem todo indivíduo que tem Parkinson treme, tá? A gente falou em alguns sinais cardinais aqui do Parkinson, né? Muitas vezes o indivíduo só tem a lentidão e a rigidez e já tem Parkinson e não tem tremor. O que virou uma característica específica, né? A pessoa já está tremendo, a pessoa já associa. Já associa. A doença de Parkinson. Mas não precisa ter tremor para ter Parkinson. Parkinson tem a forma do Parkinson, que é aquela forma rígida da cinéstica, aquele indivíduo que é rígido e lento e não necessariamente treme. Mas tem a forma tremulante Parkinsoniana. Então, nem todo indivíduo que tem Parkinson treme, tá? E nem todo tremor é Parkinson, tá? Viu, gente? Temos mais mitos ou verdades? Atividade física regular pode reduzir a progressão da doença? Verdade, tá? Então, um dos fatores de prevenção do Parkinson é a atividade física. Isso documentado na literatura, tá? Então, a atividade física, ela sim pode prevenir a progressão da doença. Boa! Aeróbico, né? Principalmente. Principalmente, né? Mais musculação pode fazer? Natação? Tem algumas restrições? Não. O indivíduo, ele pode fazer. Ele está liberado para fazer suas atividades. Mas a atividade aeróbica tem mais efetividade na prevenção. Temos mais. Doença de Parkinson é uma doença da terceira idade? Não. A incidência é maior, logicamente, em indivíduos acima de 50 anos, né? Mas existe o Parkinson juvenil. Tem indivíduos abaixo de 20 anos com Parkinson. Tem indivíduos com 30 anos com Parkinson. Então, não é uma doença da terceira idade. A sua prevalência, sim, é mais incidente aí acima dos 50 anos, né? Para cima. Mais evidente em homens também. Mas não é uma doença da terceira idade, tá, gente? Indivíduos mais jovens. Eu tenho pacientes jovens com doença de Parkinson já. Tá bom. Tá? Temos mais, minha gente. Nem todo paciente passa por todos os estágios da doença de Parkinson. Verdade, verdade. Alguns pacientes não necessariamente vai ter todos os sintomas, todos os comemorativos e passar por todas as fases. Mas os sintomas cardinais, ele tem a lentidão, a lentidão tremor, lentidão em rigidez. Os sintomas, principalmente a lentidão que é mais evidente. Ele precisa ter, né? Pelo menos dois desses sintomas. Mas não necessariamente, ele precisa ter todos os comemorativos. Nem todo indivíduo tem alteração do olfato, nem todo indivíduo vai ter constipação, nem todo indivíduo tem transtorno do sono rei. Isso é de cada pessoa, de cada ser humano, né? Isso, é evolução individual. Exatamente. Temos mais, minha gente. Estimulação cerebral profunda. O que seria isto, doutora? Me explique, por favor. Olha, nós temos no Parkinson um tratamento que é medicamentoso, tá? Mas nós temos um tratamento cirúrgico também, né? Existem indicações cirúrgicas para o paciente que tem Parkinson. Quais são elas? O indivíduo tem que ter pelo menos quatro anos de doença, tá? Para que se tenha uma segurança diagnóstica que é uma doença de Parkinson e não outro diagnóstico diferencial. Muitas vezes, algumas doenças que não são a doença de Parkinson aparece como, com uma síndrome parkinsoniana e outros sinais vão se desenvolvendo ao longo dos anos. São quatro anos, pelo menos, de diagnóstico, tá? Uma outra coisa, o indivíduo que ele tem, por exemplo, um tremor que é refratar as medicações, tá? Sim. Ou quando o indivíduo, ele tem flutuações motoras, o que é que é isso? O indivíduo, ele tá já, o remédio, ele já não tá durando aquele tempo, tá? Ele acaba antes da fase. Ou mesmo, quando ele desenvolve a discinesia, o que é que é esse termo difícil? É quando há uma soltura do corpo, o indivíduo fica com um movimento involuntário, tipo dança, tá? Que incomoda bastante, né? Muitas vezes só do membro, muitas vezes até do tronco, da região cefálica. Então, é a discinesia, que pode ser um efeito colateral da medicação, do levodopa, tá? Ou quando o indivíduo, ele tem muitos efeitos colaterais com a medicação, tá? Não necessariamente ele precisa ter passado por toda a medicação, todas as medicações disponíveis pra fazer a cirurgia. Hoje em dia, tem sido indicada cada vez mais precoce como melhoria de qualidade de vida. E outra coisa, o indivíduo, ele não pode ter, tem umas contraindicações. Não pode ter doença psiquiátrica, ativa, ou mesmo um quadro demencial, porque muitas vezes a cirurgia pode piorar. E lembrar que a cirurgia, ela não melhora todos os sintomas do Parkinson. Ela melhora principalmente os cardinais. A lentidão, a rigidez e o tremor. Mas alguns pontos, como a fala, por exemplo, a massa, as quedas frequentes que podem ocorrer, que o indivíduo pode evoluir pra instabilidade e queda, isso geralmente, a cirurgia, ela não tem tanta efetividade. Mas existe sim um tratamento cirúrgico pra doença de Parkinson. Boa, doutora Francine Mendonça! Muito obrigada, viu? Esclareceu como sempre, né? Você é estudiosa, maravilhosa, incrível. Seus contatos... Ótimo, olha, a doença de Parkinson é uma gama, né? Tem muita coisa. Então, manda sua dúvida, sua pergunta, pro meu Instagram. Meu Instagram é doutora DRA Francine Mendonça. Como tá na tela, DRA Francine Mendonça. Manda sua mensagem, deixe o seu comentário. Essa conversa aqui, certamente eu vou postar lá. Acompanhe e eu aguardo vocês. Obrigada, meu doutor. E até a próxima quinta. Eu ia falar quarta. Quase. Próxima quinta. Seguinte, vamos pra um rápido intervalo e no próximo bloco tem osteoporose. Aguenta aí, toma uma aguinha e fica com a gente. Já, já a gente volta. Tchau.